Intestino preso, um incômodo que atinge 20% da população brasileira e afeta o dia a dia de muita gente. Dentre as principais causas do problema está o consumo insuficiente de fibras e alimentos saudáveis. A falta do movimento peristáltico, que é o movimento de empurrar, abrir e fechar do intestino, e a questão também do nosso organismo ser um pouco mais preguiçoso. Então, tudo que ele faz é para reserva, tudo que ele absorve, ele guarda se você não queimar isso com exercício físico. Então, se você não ingere alimentos naturais com fibra, ele vai ter uma facilidade maior de ficar preso e trabalhar menos. A alimentação é o segredo para um bom funcionamento do intestino. Alimentos como milho e mamão são indispensáveis na dieta de quem sofre com a constipação intestinal. Alimentos com fibras, né? O milho é um alimento que contém muita fibra, ele é muito rico em fibra. Então, o consumo do milho é muito bom para soltar o intestino. Além do milho, temos também mamão, a gente tem maçã com casca, que é muito rica em fibra. A couve também, que é um alimento que pode ser consumido junto com o almoço, com o jantar. Ela também é muito rica em fibras. E aproveitar mais as partes dos alimentos, algumas sementes, alguns bagaços igual da laranja, da mexerica, tudo de época. Preferir também alimentos de época, que a fibra deles é mais rica, a vitamina deles também é mais rica. Comuns no mercado, alguns iogurtes prometem solucionar o problema da prisão de ventre. Mas, será que eles funcionam? Sim, tem um produto que funciona, que foi testado, teve um estudo feito com ele e provou que ele tem mesmo os lactobacilos vivos. Mas só que esse consumo desse produto tem que ser feito todos os dias, regularmente, no mesmo horário, para poder obter essa promessa deles de soltar o organismo. E os maiores inimigos do intestino são os alimentos industrializados e enlatados. Na maioria das vezes são alimentos embutidos, enlatados, né? Salsicha enlatada, o milho enlatado, ele tem fibra sim, mas o que acontece? Ele tem muito conservante, muito acidulante, então ele vai acabar prendendo. O efeito da fibra dele é bem menor do que a espiga comprada, igual a gente mostrou. Então, evitar esses enlatados, evitar comida pronta, processada, porque é muito rico em conservante, muito rico em sódio, e isso tudo ajuda a prender o intestino. Preferir mesmo alimentos naturais e evitar isso daqui, isso aqui só em último dos casos mesmo.